É apaixonada, né? E como é bom você olhar pra ela e falar Deixa eu te amar muito Eu sei que tem o sangue, fale que eu não presto Se Deus está comigo, pra mim o resto é reto Eu tô na sintonia da galera que chegou pra arrepiar E a pancada desse batidão tá no compasso do meu coração E de rodinho, colado, no chameiro, safado, a gente perde o juízo E nesse bala eu vou bebê-lo, beijar até a boca de escolha Eu tô na sintonia da sintonia, hoje ninguém me segura Eu vou botar pra quebrar Vem, sei que tem, sei que fale que eu não presto Se Deus está comigo, pra mim o resto é reto Eu tô na sintonia da galera que chegou pra arrepiar E a pancada desse batidão tá no compasso do meu coração E de rodinho, colado, no chameiro, safado, a gente perde o juízo E nesse bala eu vou bebê-lo, beijar até a boca de escolha Eu vou gritar no cinturo, hoje ninguém me segura Eu vou botar pra quebrar E a pancada desse batidão tá no compasso do meu coração E de rosto, colado, no chameiro, safado, a gente perde o juízo E nesse bala eu vou bebê-lo, beijar até a boca de escolha Eu vou gritar no cinturo, hoje ninguém me segura E o segundo eu vou botar pra quebrar Saí de casa já de tardezinha Pra tomar uma lá no céu, mané O aperitivo era amargozinha e o tiragosto era sarapafé Só se falava nesse futebol, o cabelo, o viol e o preço do café Me imorri naquela brincadeira E uma bebedeira sobre o truco em pé Cheguei em casa já de madrugada Com a cabeça enxada entre quatro e três Se eu não tivesse uma boa senhora, dormia de fora Corro no cabaré Por isso eu digo e digo com fé Med geared o homem tem que ter mulher Best Way Twinнов Pro hinge anten Tem que ter mulher Tem que ter mulher Por isso eu digo e digo com fé Que o homem tem que ter mulher Que o homem tem que ter mulher Tem que ter mulher Tem que ter mulher Mas outro dia vejo aqui a tempo Pra farra boa não tem me fácil Fui convidado para o casamento De um velho amigo na beira do rio Tinha uma tinha vinho, um velho samoa E falei em mim, um bom desafio Tinha de tudo e tudo era de graça Ainda em minha cachaça, sempre ela é frio Cheguei em casa, eu tomo um braço Chamando cachorro, cachorro e galo de titio E nesse dia minha boa senhora me deixou de for Dormindo no frio E meu troço e ouvindo um pé Tchau, tchau. O homem que não tiver mulher, meu Deus do céu, né Nilcinha, o homem tem que ter mulher, né, o que você quer mulher? Parabéns pra você, viu menino, que Deus te abençoe, te dê muito, parabéns pra você, pra falar que eu não cantei, eu cantei um petrecha, que vale a intenção, né. Que Deus te abençoe muito, te dê muito tempo de vida, parabéns. Hoje é o nosso dia até de baia d'água, né. Que Deus te abençoe muito, parabéns. Que Deus te abençoe muito, parabéns. Procure conter seus impulsos, não dê na cara tanto assim. Há muita gente por perto e alguém pode notar seu desejo por mim. Procure ser mais discreta, mantendo a distância que separa a gente. Ninguém é que pode saber que entre eu e você existe amor atende. Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo, pode pra mim os seus beijos, pode pra mim os seus beijos. Desfarce aos olhos, vivendo esse amor tão gostoso do telepatia. Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia. Hoje não é nosso dia, hoje não é nosso dia. Se ser topo do rito voar no infinito do meu pensamento Tenho tanto amor guardado pra viver com você, nosso grande momento Amanhã será o nosso dia de guerreirinha na hora marcada Eu quero ver você, minha estrela, brilhar o meu céu até de madrugada Deixe que a hora marcada nos põe na estrada do mesmo desejo, pode pra mim os seus beijos, pode pra mim os seus beijos. Desfarce aos olhos, vivendo esse amor tão gostoso do telepatia. Hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia E aí E aí E aí E aí